Olá, combatentes! O curso de combate com faca, que é o operador de facas, começa amanhã. É o terceiro curso desse ano, a gente dá uma média de três cursos por ano. E vão ser vários vídeos enviados toda semana, bastante material de estudo, porque ele inclui o material de como você ensina, além do material de técnico. No final do curso, você vai ter a opção de me ensinar tudo em um vídeo de uma hora, me mandar para ter uma avaliação sobre ele, você podendo ser instrutor de faca pela combate. E aí a gente vai distribuir o seu trabalho, toda a divulgação dos seus cursos, pela parte de divulgação do combate, que são 16 mil assinantes no YouTube, não sei quantos no Instagram. Ok? Então, a ideia é você ajudar o combate a se expandir, então dando uma partezinha para você, que é a de faca. E o ideal seria você treinar o combate online mesmo, toda semana, uma hora e meia de treinamento, e trazer a sua família, trazer amigos para você treinar. O curso é barato, viável, e você pode treinar em qualquer lugar do mundo, e você fica com o vídeo para continuar estudando. Então, eu estou dando essa chance agora, de começar amanhã, tá? Com o curso de operador de facas, ou seja, você vai ser com a capacidade de usar a faca para a autodefesa, legislação, como é que você lida com isso, todas as situações que você vai provavelmente enfrentar, quais atitudes que você tem. Entende o seguinte, matar com faca é muito fácil. Todo mundo se mata aí com faca. Você saber se defender, saber fazer a coisa certa, é outra coisa. Ele não é um curso virado para combate, ele não é um curso virado para todas as situações possíveis de agressão que você deveria usar uma faca. Ok? As inscrições terminam amanhã, por volta das três da tarde, porque o curso vai ser distribuído às seis da noite. E você não precisa ver o curso na mesma hora, você vai ficar com vídeos e daí por diante. Ok? Seja inteligente. A homem, dessa forma, a segunda maneira de você capitalizar dinheiro é o investimento e você vai proteger a sua família a si mesmo. Seja bem-vindo ao combate.